Olha aí gente rica de OITU Dá um rolê de poste Beleza pai? Tá dando rolê em bebê Fala com o cara aí meu Fala com o cara Bora dar rolê de poste a ele Bora dar rolê? Zeca tá triste hoje Zeca Dá um rolê de poste Que modo é esse Zeca tá? Os fãs de Zeca, dá um salve Dale, dale Dá salve pro cara, dá um salve Dá Edu, gente rica de OITU Bom dia rapaziada Tô indo buscar o telefone do homem Que ele disse que o Pirá guardou A pulseira e o telefone, sabe quem é o Pirá? Sabe quem é ou não? Sabe quem é ou não? Sabe quem é ou não? Pergunta aí Ai ai Ainda atrás do telefone do Zeca agora Se alguém tiver guardado Pessoal, por favor A gente tá indo agora A gente tem contato aqui no diretor do Zeca Que a gente vai achar agora Alguém guardou a pulseira dele O telefone dele Na flecha de ontem que ele tava E tal Ai a gente tá indo atrás agora Pra ver se acha Ai Ai Como é ele? Como é ele? Como é ele? Eu conheço ele, se eu ver ele Sim, se tu vê, mas como é a expressão dele? Como é a expressão dele? Procurando o telefone do Zeca ainda A saga continua Tá procurando Procurando o telefone do Zeca ainda Olha aí, vai A menina vai saber onde é que é Vai falar aí, Zeca Ninguém vai mexer com ele não Manda Vê se tu pega Eu vou aqui buscar Então, ele não pega Olha, aquele discurso Vai pegar, vai pegar Vai pegar É o telefone e a piqueira dele, tá vendo? Aquele discurso em disco O pai dele morreu E o que é dele é dele Tu é todo Tu meio que é a mão das coisas Tu sai correndo É De cara homem Mexer em bagulho de cara homem Mexer logo o bagulho E vai que E vai pra tua cara E a ideia, olha só E mexer em bagulho de cara homem Agora vem cá O cara sabe que tu tem uma arma Vem cá O cara sabe que tu tem uma arma É que nem tu assim Oxi, eu acho que tá dizendo que o cara ladrão é porra Oxi Que nem tu assim Vai Eu tô falando com o cara aí Já falei, ele tá ligado O cara não já disse É um telefone É um rosa É um iphone rosa Ele não vai conseguir fazer nada não, tá ligado? Vai não, como mesmo não Que iphone é iphone É, mas tá desligado, tá ligado? E uma pulseira dele assim, ó Tá ligado? É Ópa aí, meu irmão Os caras se aproveitam mesmo, velho Ajuda aí, meu pihar, por favor Demorou, deu ideia aí Obrigado Até agora nada do telefone do Zeca Mas A comunidade aqui disse que Vai ajudar a encontrar É A gente vai encontrar o telefone dele Se puder alguém dá 57 aí E tal Desce a força a ele A gente agradece, tá ligado? Entendendo? Mas vai dar tudo certo, pessoal Obrigado, viu? E aí, Zeca Vai daí Quem acha o meu telefone aí E guarde, por favor Que eu vou buscar Fala aqui, fala aqui na foto Aqui na câmera Ele é de 57 Meteu a mão, tava bebo Cerveja Foi isso mesmo? Meteu a mão, saiu correndo Entrou no banco da igreja aí Da 57 Sumiram Vai se fuder Que eu sei quem é ele Quem é? É ele, mora onde? Não, tem o iPhone É iPhone É iPhone Pegou quem? O iPhone B Só o iPhone B E a pulseira E a pulseira Eu comi com a negra Esse bagulho é foda, meu irmão Opa aí, Moscou Perdeu Se fudesse Foi Ei, mano Mas não precisa comer esse celular dele Aqui tu não come com essa merda Comi com a galega do carai Com essa merda A calcinha vermelha Cadê? Cadê? Tu lembra que eu falei pra tu lá? Tô cheio de lolon na mente Não a gente foi uma amanteção ainda não, tá ligado? A gente tá de moto Chama ele, chama ele Esse bicho tava doido, meu irmão Eu tô ligado, tô ligado Eu tô ligado Eu vou mandar o bicho trazido Eu saí lá Vou pra praia comer o peixe Vou não Eu tenho que trabalhar, cara Tu tá com o osso doendo Então eu tenho que trabalhar É, eu tenho que trabalhar Eu vou te dar dinheiro Pra gente ir Aí vai fazer o dinheiro aqui no joguinho Aí vai fazer o dinheiro no joguinho Vai, vai, João Pagar o peixe pra casa Bora Olha o carro falando Pagar o peixe Vai, vai pra casa Um peixe, meu irmão E aí, vai ou não? Ei, porra, bora pra praia Altas Negas Um peixe 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 Achei teu brinco, tá lá no carro Teu brinco Teu brinco Teu brinco Teu brinco Teu brinco Teu brinco Eu acho que esse pirra trocou o telefone na boca mesmo Eu mato ele Eu sei quem é o pirra Achei teu brinco Achei teu brinco Achei teu brinco Pelo e-mail E se ele desligar Eu não estou conseguindo Já liguei para ele Vê só Vê só Vê só Tu acha que ficou João Eu não estava contigo ontem E aí E aí vai para a praia ou não? Abone 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 Vou não João Vou não meu irmão Vou não Vou não Vou não Vou não para a praia não Vou não Olha aí o que tu fez Eu? Andei pegando a tua bicicleta Puxou o pneu Purou o pneu bicho Puxou